Quem disse que a história terminou A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve assistir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar Quem disse que a história terminou? Certamente não conhece O poder de Deus Cala o inferno, abra os céus e morre a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu seu Deus sabe o tempo exato Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é o impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos Seus E a palavra de ordem é vitória Tome posse do que é Teu Vejo Deus guerreando na Tua frente Derrubando trilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar 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 Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela benção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tivesse por te amar Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz Era tão feliz e glorificado Era tão feliz e glorificava Deus Desse temido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo pra você Você já fez de tudo para se errer Você já fez de tudo para se errer Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não, não, em nome de Jesus não vai conseguir Não, não, em nome de Jesus não vai conseguir Deus Mais uma vez estou prostrado aos teus pés Reconhecendo a grandeza que tu és Reafirmando que sem ti eu nada sou Pai Até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes E eu não cheguei Oh, filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou Qual o momento que você gritou E eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir Eu me inclino Quando não consegues nem falar Eu ouço teu gemido E compreendo E compreendo claramente O que queres dizer Que falo contigo Hoje te tiro desse chão Do fundo do poço Te ergo do pó E te exalto No meio do povo Pra que eles vejam minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento Que acalento Que acalento Que te alimento Sou eu quem te renovo No meio da prova Sou eu quem te acalmo Quando você chora Sou eu quem te conheço Por dentro e por fora Sou eu quem assino Pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou tua resposta Eu sou eu quem te ama Eu sou tua Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Desde eu na direção do que você precisa, acredita Que do resto eu cuido Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não veleje se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar E não veleje se você parar no meu espaço Quem nunca viveu um céu de bronze Orou, mas Deus não deu sinal Eu já perdi longas noites de som Chorando, molhando em som Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Eu já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Ainda que o seu pai venha lhe abandonar E sua mãe lhe esquecer Eu sou teu Deus e não vou lhe desamparar Eu estou cuidando de você O meu controle, filho, é o mais perfeito Suas lágrimas não são em vão A última palavra eu quem determino Pode descansar no seu coração Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo 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 Filho, eu faço tudo Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa promo Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filho Eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Filho, em meio a essa prova Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filho Eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai Vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filho Eu vou te exaltar Depois da prova, filho Eu vou te exaltar Eu vou te exaltar Perder o sono de novo Tão preocupado e ansioso Se vai dar certo E se não der O que você vai fazer? A incerteza A incerteza A bala A estrutura E consome A esperança Que tudo vai Valer a pena Aprenda Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas Confia Se Deus prometeu a você Não tem porquê Não tem porquê temer No tempo certo Tudo vai acontecer Você vai ver Você vai ver E não tem porquê tem porquê Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Ele cumprirá Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas Confia Se Deus prometeu a você Não tem porquê temer No tempo certo Tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus Te falou Tá selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passarão Céus e terra Mas suas promessas Ele Não vai deixar passar Cada palavra dita Ele Cumprirá Acredita Acredita E não duvida Tem resposta Hoje Pra tua vida Receba ânimo Pra continuar Você Você irá vencer Você irá vencer Deus manda eu te falar Acredita 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 E não duvida Tem resposta Tem resposta Tem resposta Pra tua vida Receba ânimo Pra continuar Você irá vencer Você irá vencer Deus manda eu te falar O que Deus Te falou Tá selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passarão Céus e terra Mas suas promessas Ele Não vai deixar passar Cada palavra Cada palavra dita Ele Cumprirá Cada palavra dita Ele Cumprirá Acredita Acredita Quem diria que as marcas Que o tempo te causou Te sustentariam Em meio aos vendavais Que você passou Quem diria que a tempestade Que enfrentou Ao amanhecer Te fariam de Deus Depender Quem diria que as guerras Que você travou Eram partes do plano Que Deus sonhou Quem diria que as rosas Do teu jardim Seriam regadas Com as suas lágrimas Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As provas Fazem parte Da vitória Mesmo cansado Caiu E levantou O silêncio O silêncio E a espera Suportou Cortaram Sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor Produziria Sorrisos Pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí Adorar Quem diria Que na dor Forte Choro teria Que a carta Que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo De Deus Mesmo ferido Quantas guerras Você teve Que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As provas Fazem parte Da vitória Mesmo cansado Caiu Caiu E levantou O silêncio E a espera Suportou Cortaram Sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor Produziria Sorrisos Pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí Adorar Quem diria Que na dor Forte Choro Teria Que a carta Que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo De Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Tua alma Estou curando Pode chorar Estreba O abraço Do Espírito Santo Pode chorar Estou te renovando Pode chorar Estou te levantando Pode chorar Estou enxugando O teu pranto E em meus braços Filho Eu estou Te carregando Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor Produziria Sorrisos Pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí Adorar Quem diria Que na dor Forte Choro teria Que a carta Que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo De Deus Quem diria Eu estou trabalhando Enquanto você chora Pois sou dono do tempo E se quiser Eu paro as horas Só pra te falar Descansa Por que se inquieta Tua alma Tanto assim Se eu já te falei Que o teu trabalho É confiar em mim E eu já te falei Que em oculto eu trabalho Que em meio ao silêncio As tuas feridas eu saio Segura firme em minhas mãos Vamos caminhar No caminho Eu tenho alguns segredos Pra te revelar Você lembra das promessas Que um dia eu te fiz Eu estava esperando Se firmar a tua raiz Quando você pensava Que ia morrer Eu te regava todo dia Pra te ver crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram do caminho Foi eu quem permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco Pode ser cortado Envelhecer Mas hoje Eu cheguei aqui E vou renovar você Você lembra Você lembra Das promessas Que um dia Eu te fiz Eu estava esperando Se firmar a tua raiz Quando você pensava Que ia morrer Eu te regava todo dia Pra te ver crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram Do caminho Foi eu quem permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco Pode ser cortado Envelhecer Mas hoje Eu cheguei aqui E vou renovar Você A árvore seca Vai florescer Ao cheiro das águas Brotará As estações Estão mudando E uma novidade Acontecerá Eu estou cuidando De tudo Você não vai morrer O processo pode até Te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito É do jeito dele Deixa Deus fazer 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 Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo Deus está resolvendo Não é do seu jeito É do jeito dele Deixa Deus fazer 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 Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Você Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando de você Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus está fazendo Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da sua família Cuida do trabalho Cuida da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Está chegando a hora do fim dessa história A nossa trajetória será interrompida Por aquilo que foi dito pela boca de Deus Filho contra pai, nação contra nação O amor se esfriando, acabou a compaixão Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando, a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras Que estão enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada Já canta a maranata Essa hora vem Senhor Jesus Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando, a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão Enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada Já canta a maranata Cada hora vem Senhor Jesus Ele virá Ele virá Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Ele virá Meu povo que desapareceu Que aqui muito sofreu Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Tu me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Jesus Cristo condenando Um decreto assinando Prescrito pra morrer Uma ordem do palácio Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma iria ser Mandou fabricar os cravos Por o aço avulhado Pra as mãos do mestre ferir Uma coroa de espinhos Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguinhos Ordenou fazer ali Deu uma ordem ao carpinteiro Molde hoje o madeiro Para o criminoso usar Ele vai ser humilhado Ele vai ser humilhado Os soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos nome ordenou O madeiro que corpou Faça em forma de cruz Por ele será levado Por ele será levado Ou se vai ser torturado O Filho de Deus Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu que fui pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fude os fracos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu que foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os fracos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Vai até quem fundiu os fracos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Até quando você vai ficar pensando desse jeito? Lamentando pelo que passou Lamentando pelo que passou Com essa dor no peito Hoje é um novo dia que Deus fez para você E o que ele prometeu em sua vida vai acontecer Se levante Pois você tem muito chão Para andar Irmão, você vai ter muita história Pra contar Quem te viu passar no vale Vai ver Deus honrar sua fé E quem duvidou, irmão Vai ver Deus te colocar de pé Esqueça o que passou E comece a marchar Pois você tem promessa Ela se cumprirá Deus vai restituir O que você perdeu Creia agora que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou Pra ser um perdedor Ele te escolheu Pra ser um vencedor E age o que houver Deus vai honrar sua fé Adore ao Senhor Vai adorando Vai honrando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto Logo vai passar Do outro lado A vitória Você vai cantar Vai adorando Vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto Logo vai passar Do outro lado A vitória Você vai cantar Se levante Se levante Pois você tem muito chão Para andar Irmão você vai ter muita história Pra contar Quem te viu passar no vale Vai ver Deus honrado a pé E quem duvidou Irmão vai ver Deus te colocar de pé Esqueça o que passou E comece a machar Pois você tem promessa Ela se cumprirá Deus vai restituir O que você perdeu Creia agora Que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou Pra ser um perdedor Ele te escolheu Pra ser um vencedor E age o que houver Deus vai honrar sua fé Adore ao Senhor Vai adorando Vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto Logo vai passar Do outro lado A vitória Você vai cantar Vai adorando Vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto Logo vai passar Do outro lado Do outro lado A vitória Você vai cantar Vai adorando Vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto Logo vai passar Do outro lado Tua vitória você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Do outro lado você vai cantar Você vai cantar Nos arredores de Jerusalém Morava um homem simples, muito pobre também Era adorador em Israel Um simples Geteu era fiel Quando a arca foi levada à cidade de Davi Mas ali ela não ficou Colocaram na casa de Obed e Adon E em três meses Deus o abençoou Deus abençoou a sua casa Deus abençoou a sua família Deus abençoou tudo que ele tinha Até o rei Davi se admirou Sai da frente que a arca vai passar Faz reverência que a arca vai chegar A glória de Deus está se aproximando A presença de Deus chegou neste lugar Quem é adorador comece a adorar Quem gosta de barulho vai glorificar O Deus que abençoou a casa de Obed e Adon Está aqui vai te abençoar Vai abençoar Onde não colhia Hoje a lavoura vai multiplicar Onde tinha ceba Hoje já tem chuva Vai nascer agora Onde eu plantar Vai abençoar Vai abençoar Está chegando o fim Que por tanto tempo eu já esperei Por favor cuidará A presença de Deus Onde ela está Ali estarei Deus abençoar Deus abençoou a sua casa Deus abençoou sua família Deus abençoou tudo que ele tinha Até o rei Davi se admirou Sai da frente Que a arca vai passar Faz reverência Que a arca vai chegar A glória de Deus está se aproximando A presença de Deus chegou neste lugar Quem é adorador comece a adorar Quem gosta de barulho vai glorificar O Deus que abençoou a casa de Obed e Adon Está aqui vai te abençoar Vai abençoar Onde não colhi Hoje a lavoura vai multiplicar Onde tinha cedo Hoje já tem chuva Vai nascer agora Onde eu plantar Vai abençoar Está chegando o fim Que por tanto tempo eu já esperei Vou cuidar Vou cuidar da presença de Deus Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar